Olá! Tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre autismo. Um papo sério hoje, pessoal. Vamos falar sobre agressividade? Sobre crises de birra? Sobre crises de desregulação? E a agressividade faz parte do autismo? Não. A agressividade não faz parte do quadro. Não está lá no livro como critério diagnóstico para autismo. Lembra que nos outros vídeos a gente já falou sobre isso. Autismo é definido por dificuldade nas habilidades sociais, inadequação social, interesses restritos e estereotipados e atraso de linguagem. A agressividade não aparece em nenhum deles. Então, se você conhece alguém com autismo que tem agressividade, procure imediatamente um especialista. Isso não pode acontecer. E a gente tem como controlar muito melhor esse descontrole, essa desregulação. A gente sabe que as pessoas com autismo podem ter uma alteração sensorial, que elas podem ter uma maior sensibilidade a sons e ruídos, a toque, a outros estímulos que elas recebem do mundo externo. E até do mundo interno, às vezes, pensamentos e desregulação. Ok. Mas a gente não consegue isolar a pessoa com autismo de todas essas variáveis, de todos esses estímulos do ambiente. O que a gente consegue fazer? Controlar um pouco as consequências dessas crises, dessas desorganizações, dessas irritações. Elas vão precisar se acostumar, porque o mundo é cheio delas. Se quando a criança se desorganiza, ela grita, ela bate e ela chuta, e a gente entende o que ela quer e protege ela daquilo, por exemplo, se tem um barulho alto, eu liguei o rádio e a criança começou a gritar, a se desesperar, eu imediatamente abaixo o rádio e falo para ela, pronto, pronto, está tudo bem, passou? O que o cérebro dela, o que essa criança vai entender? Que a birra, que o grito, que ela bater, funcionou para se comunicar. Ela usa isso como linguagem, ela usa isso e é reforçada pelo ambiente. Então, a gente não pode fazer com que as crises funcionem, com que as crises tenham efeito sobre os nossos comportamentos. A gente precisa esperar um pouquinho, esperar a crise passar e depois falar com ela. Você quer o quê? Me mostra, aponta o rádio, fala o que está te incomodando. Agora entendi, então vamos lá baixar, vem aqui, eu vou te ajudar a resolver o problema. É assim que você resolve o seu problema, abaixando o volume e não gritando ou batendo nas pessoas. Se a criança aprende essa forma de se comunicar com agressividade, ela vai levar isso para a vida adulta e vai ter uma inadequação social maior ainda do que ela tinha na infância. E isso é muito sério, porque pode até impedir ela de viver em sociedade. Então, procura um especialista, cuida disso, tem remédios que ajudam muito a organizar essas crises de impulsividade, de irritabilidade. A gente tem muitos recursos, além da terapia comportamental, do ABBA, que como eu já disse nos outros vídeos, é a melhor terapia, a que tem comprovação científica para isso. Tem técnicas também para acalmar as crianças. Então, procura um profissional especialista, procura a equipe que atende o seu filho e busca as dicas dos especialistas de como acalmar essas crises, ok? Um beijo, tchau, tchau! Até o próximo!